Em toda a igreja o mês de maio é especial, pois celebramos Maria em diversos títulos e devoções. Na canção nova não poderia ser diferente. Pois é, o Monsenhor Jonas Abib foi propagador deste carinho para com a mãe e os frutos são vistos por toda parte, seja na vida dos membros ou nas estruturas da comunidade. Agora eu compreendi também que não apenas Nossa Senhora visitou a minha mãe na hora da morte dela, mas que Nossa Senhora venha visitando a minha mãe na sua enfermidade. Nesta pregação, Padre Jonas contou a história de sua mãe que faleceu no dia de Nossa Senhora da Visitação. Se a mãe foi visitada, o filho pôde transmitir esta filiação para os membros da comunidade que fundou. A vida dele era a oração do Dom Bosco. Maria, mãe, rainha, põe tua mão antes da minha. O padre nunca negou seu amor à Nossa Senhora. Nunca, nunca. Você deixou muito claro o amor dele à Nossa Senhora. Era evidente. Em Lavrinhas, o menino Jonas passou parte da vida. Neste cantinho contemplava a auxiliadora dos cristãos e pedia para estar como Jesus em seus braços. Atitude de quem confiava na proteção maternal. Minha vocação nasceu da reza do terço e da participação na Santa Missa. Mas uma vez que eu entrei e morei seis meses nessa casa, né? Essa casa tão mariana, tão dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, ela é minha mãe. Eu sou filho predileto. Oitenta e cinco anos de vida, cinquenta e oito de sacerdócio. Em todos os momentos, Monsenhor Jonas Abib contou com o auxílio da mãe. Este carinho se transformou em um presente a partir da casa de Maria, que é a Canção Nova. Por esta via, serviu e amou a Jesus Cristo. Maria, como mãe, como mestra, de viver ali na intimidade, eu vim ter depois que eu vim para a Canção Nova, né? Fui aprendendo ali com o Padre Jonas, lendo os nossos documentos, quando ele fala que aqui Maria caminha, aqui Maria nos observa, que é uma presença real e é uma presença discreta. Eu fui vivendo isso na minha vida. Os pré-discípulos iniciam a caminhada missionária neste lugar. Atraídos pelo belo, reconhecem a necessidade de pertença à Nossa Senhora. O Padre Jonas nos ensina que Nossa Senhora é a nossa formadora. E estar no pré-discípulo lado da comunidade, viver nessa casa de lavrinhas, que foi onde também o Padre Jonas começou a sua caminhada rumo ao sacerdócio, é experimentar, de fato, essa verdade que Maria é a nossa formadora. É ela quem nos ensina, nos encaminha para Jesus e nos ajuda nos desafios próprios da caminhada. E era a voz dela que vinha aclareando o discernimento, o passo na comunidade, né? À medida que eu ia conhecendo a vida de Monsenhor Jonas, eu ia entendendo os traços a partir disso na minha história também, que me trouxe até o pré-discípulo lado hoje aqui em Lavrinhas. Monsenhor Jonas